Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, Forza Horizon 4 com uma dica sensacional pra você aí, que tá começando o jogo, tá sem grana, tá sem experiência esse é o vídeo, existem outros métodos aí, mas esse é pra quem tá começando o jogo e tá precisando fazer um dinheiro, é importante que você já tenha alguns pontos de maestria pra gastar com perks do seu carro aí né, ou seja, antes de você começar, é importante que você já tenha alguns pontos pra gastar nesses perks aqui, que eles vão acrescentar um bônus nas eventuais manobras que você realizar, então é importante que você tenha mais ou menos a tua tela parecida com essa aqui, feito isso você vai pra esse lugar aqui no mapa e lá você vai executar todo e qualquer tipo de manobra né, batidas laterais, drift, saltos e etc e tal, e aí você vai perceber, como você pode ver aí na tela, que os pontos de habilidades vão subindo, 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 sendo multiplicados, e quando você parar você vai ter uma grande surpresa, e através disso aí você pode conseguir pontos pra você gastar em perks pro seu carro, consequentemente subir de nível, cada subida de nível você ganha um ponto pra gastar no wheel spin, e lá no wheel spin você pode ganhar dinheiro, carro, enfim, roupas, acessórios pro seu personagem e etc, eu acho extremamente útil do seu ponto de vista de quem tá começando e não tem muito tempo pra jogar, ou mesmo não tem paciência pra passar muito tempo na frente do videogame, então galera eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo seja extremamente útil pra você que tá começando o jogo aí e tá com muita dificuldade pra ganhar dinheiro, ter experiência, enfim, é pra isso que a gente tá aqui, então não esqueça de deixar o seu joinha aí pra ajudar o canal nesse novo recomeço, sua participação é extremamente importante, qualquer dúvida utilize aí os comentários, a gente vai estar respondendo na medida do possível, e todos com Deus um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.